Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos continuar estudando sobre dízimas periódicas e nessa ocasião vamos analisar um pouco mais sobre dízimas periódicas compostas e como determinar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. As atividades que vamos analisar estão no livro didático de vocês, o livro A Conquista da Matemática, da página 33. A primeira questão é o seguinte, faça um fluxograma do processo de obtenção da fração geratriz de uma dízima periódica composta. Então, nós temos aqui um fluxograma, que é, na verdade, uma descrição dos passos que se dá para se obter a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Primeiro, o início, quer dizer, verificamos se o número é uma dízima periódica composta. Agora, se for, vamos igualar esse número a x, fazemos uma equação, x é igual a dízima periódica. E depois multiplicamos os membros dessa equação, os dois lados, os dois membros, por 10. Se a parte não periódica passou para o lado da vírgula, toda ela, então, nós passamos para o próximo passo. Se não, nós multiplicamos os dois lados da equação, os dois membros, por 10, novamente. Fazemos isso até que a parte não periódica passe para o lado esquerdo da vírgula. Quando isso acontece, vamos chamar essa equação de equação 1. E vamos multiplicar os membros dessa equação por 10, novamente. Se o período da dízima periódica passou para o lado esquerdo da vírgula, nós passamos para o próximo passo. Se isso não acontecer, nós multiplicamos por 10, novamente. Até que, também, o período da dízima periódica passe para o lado esquerdo da dízima. Quando isso acontecer, chamamos essa equação de equação 2. E aí, vamos subtrair a equação 1 da equação 2 e isolamos o x. E aí, descobrimos a fração geratriz da dízima periódica composta. E vale lembrar que, às vezes, nós descobrimos uma fração geratriz. É correto, mas ela pode ser, também, simplificada. Então, fazendo as divisões do numerador e do denominador por um mesmo número, nós podemos, então, descobrir uma fração irredutível, que é a fração geratriz, também, daquela dízima periódica composta. Agora, existe um outro método, muito mais rápido e prático, para nós conseguirmos descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Acompanhe. E esse método serve tanto para as dízimas periódicas simples, como também para as dízimas periódicas composta. Por exemplo, aqui eu tenho uma dízima periódica simples. 0,5555 infinito 5. É uma dízima periódica simples. Em todos os casos, sempre começamos olhando para o período. Se o período é formado por apenas um número, colocamos apenas um 9. Então, aqui, o período é formado por um algarismo apenas, o 5. Então, colocamos no denominador apenas um 9. Depois, verificamos. Entre a vírgula e o início do período, existe algum algarismo? Não. Então, não colocamos nenhum zero. depois do 9. No denominador ficará apenas o 9. Numerador. Pegamos o primeiro período e todos os números que estão à esquerda dele, todos os algarismos que estão à esquerda dele, e formamos um número. menos os números que estão à esquerda do primeiro período. Nesse caso, é 0. Ficou, então, 5 números. Veja mais um exemplo. Primeiro, analisamos o período. O período, nesse caso, 27, é formado por dois algarismos. Então, colocamos dois 9 no denominador. Entre a vírgula e o início do primeiro período, não há nenhum algarismo. Então, não colocamos nenhum zero depois dos 9. Aqui, então, no numerador, pegamos o primeiro período e todos os números ou algarismos que estão à esquerda dele. E vamos formar o número 327, menos os números que estão à esquerda do primeiro período, que, nesse caso, é apenas o 3. Então, isso gera a adísima 324, quero dizer, isso gera a fração 324,99 avos, que pode ser simplificada por 9, e fica, então, 36,11 avos. Esse caso ainda é uma adísima periódica simples. Mas veja agora uma adísima periódica composta. Nesse caso, 1,4,56,56,56,56. Como eu tenho aqui o antiperíodo 4, então, é uma adísima periódica composta. Como fazemos? Do mesmo modo. Primeiro olhamos para um período. 56 é formado por dois algarismos. Então, colocamos dois 9. Entre a vírgula e o início do primeiro período, temos apenas um algarismo, 4. Então, colocamos apenas um zero depois dos 9. Fica, então, no denominador, 990. No numerador, vamos formar um número com os seguintes algarismos. O primeiro período e todos os números que estão à esquerda dele. Ou seja, 1.456. Menos os números que estão à esquerda do primeiro período. Nesse caso, um número formado pelos algarismos à esquerda do primeiro período, que, nesse caso, dá 14. Então, subtraindo aqui, 1.456 menos 14, vamos obter 1.442. Ficando assim, 1.442, 990 avos. Simplificando por dois, temos essa fração geratriz, 721, 495 avos. Então, quando a gente pega os pontos, rapidinho, a gente consegue determinar a fração geratriz. Vamos usar, então, esse método aqui e resolver os próximos itens da página 33. Encontre a fração geratriz das lismas periódicas compostas a seguir. Então, o item A 7,155,5,5, infinitos 5. Aqui aprendemos isso aqui será igual a Período formado pelo apenas um algarismo, um 9. entre a vírgula e o primeiro período apenas um algarismo. Então, colocamos um 0. Numerador. Pegamos o primeiro período e os números que estão à esquerda formamos um número 715, menos os números, menos um número formado pelos algarismos à esquerda do primeiro período, menos 71. 715, menos 71, sobre 90. Então, vamos ter aqui o seguinte. Vamos ter 644. Vamos ter 644. e aí podemos simplificar por 2. Isso vai nos dar 322, sobre 45. o número que é negativo. A primeira coisa que nós devemos olhar é o período formado por apenas um algarismo. Então, colocamos apenas um 9 e verificamos que entre a vírgula e o primeiro período há apenas um algarismo, um 5. Então, colocamos apenas um 0. No numerador do primeiro período para incluindo os algarismos que estão à esquerda formamos o número 53. Seria 053. nós podemos botar 53. Menos o número formado pelos algarismos à esquerda do primeiro período 5. Então, isso nos dá 53 menos 5. Lembrar que é um número negativo. 48 sobre 90. esse número pode ser simplificado. Pode ser simplificado dividindo o 6. vamos obter então menos 8 15 a. Próximo item período formado por apenas um algarismo número 3 19 entre a vírgula e o período apenas um algarismo o 0 então colocamos apenas um 0 e agora no numerador fazemos no primeiro período pegamos todos os algarismos que estão à esquerda e vamos compor o número 6903 menos o que está à frente do primeiro período 690 isso vai então nos gerar o seguinte número vai gerar 6213 sobre 90 podemos aqui simplificar por 3 ambos esses números são divisíveis por 3 90 por 3 então vamos ter 30 aqui e 6213 por 3 vamos ter 2071 muito bem o item D temos o seguinte no item D será também um número negativo olhoso 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 inicialmente para o período 7 e 4 formado por dois algarismos então colocamos dois novos entre a vírgula entre a vírgula e o início do primeiro período apenas um algarismo então colocamos um zero depois dos dois novos no denominador ficou então 990 o numerador será formado pelo algarismo pelo número formado pelos algarismos do primeiro período e os que estão à esquerda dele então será 1.174 menos 11 fazendo aqui temos o seguinte temos 1163 sobre 990 e lembrando aqui que esse número ele é negativo muito bem prosseguindo então temos o próximo item questão 3 sabendo que esse número aqui 0,333 ele é igual a 1 terço qual é a fração irredutível equivalente a 0,1333 então nós não precisamos usar esse fato que 0,333 é igual a 1 terço porque já podemos trabalhar diretamente aqui se fizermos se fizermos a dízima 0,133 infinitos 3 isso aqui será igual a período com apenas um algarismo 1,9 entre a vírgula e o primeiro período apenas um algarismo então um zero e aqui vamos colocar 13 menos 1 quer dizer formamos um número com os algarismos do primeiro período e os números que estão à esquerda dele isso vai nos dar então 12 sobre 90 e simplificado pode ser simplificado por 6 aqui dá 2 e 90 por 6 15 2 15 algarismos portanto o item D é a resposta outra forma de fazermos é levando em conta esse fato que 0,33 é igual a 1 terço nós poderemos então fazer assim 0,33 3 infinitos 3 menos 0,1 0,1 3 3 infinitos 3 0,3 3 1 n 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 Ou seja, infinitamente temos 3 aqui no minuendo e 3 aqui no subtraindo Isso nos dá então sempre 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0 E finalmente chegamos aqui, 3 menos 1, 2 Então isso dá então 0,2 ou 2 décimos Mas essa operação nos permite dizer então que 0,3 infinitamente Menos 0,2 E aqui teríamos infinitos zeros Dá o número que nós queremos 0,133 Estamos usando aqui a relação fundamental da subtração O minuendo, aqui o subtraindo e aqui a diferença O minuendo menos o subtraindo dá a diferença Mas se eu fizer o minuendo Menos a diferença Eu vou obter o subtraindo que é o critério Mas esse número aqui Foi nos dado, é um terço E esse daqui É dois décimos Portanto, o número que estamos procurando é O subtraindo que estamos procurando É igual a um terço Menos Dois décimos Fazendo o mendecer de 10 e 3 Como são denominadores diferentes É 30 E fazemos 30 dividido por 3 10 vezes 1 10 E 30 Dividido Por 10 3 Vezes 2 6 Ficamos então com 10 menos 6 4 30 avos E simplificado com 2 2 15 avos O próximo item Questão 4 Sabendo que 0,666 Infinito 6 Aqui é igual A dois terços Qual das frações Irredutíveis abaixo Equivale a 1,5666 Infinito 6 Bem Usando O procedimento Que já aprendemos Nós não precisaríamos Fazer Usar esse fato Aqui Nós sabemos Que Essa Disma periódica Como ela só tem aqui Um período Um algarismo No período Quero dizer Então colocamos Um 9 Entre a vírgula E o período Um algarismo Então colocamos Um 0 E aqui será 150 E 6 Menos 15 156 Menos 15 Aqui nos dá 141 Sobre 90 E simplificado Por 3 Vamos ter então 47 Sobre 30 Que é o item E Mas Usando esse fato Aqui Como poderíamos Descobrir o valor De 1,56666 Infinito 6 Podemos então Fazer assim 1,5 Infinito 6 Menos 0,66 Infinito 6 Infinitamente Onde tiver 6 Subtraindo Teremos 6 Menos Portanto Infinito 0 0 Quando chega aqui Temos 5 Então vamos Entrestado aqui Fica 15 Menos 6 9 Ou seja Vamos ter 0,9 É o resultado Ou 9 décimos Mas vamos lembrar Eu tenho aqui Esse daqui é Diminuendo Aqui o Subtraindo E aqui o resto Ou a diferença Pela relação fundamental Da subtração O Minuendo É igual ao Subtraindo Mais A diferença O Minuendo É o número Que estamos atrás Então Ele será igual ao Subtraindo E esse número 0,666 É igual a 2 terços A diferença É igual a 9 décimos 0,9 É o mesmo Que 9 décimos Então Temos Temos aqui O seguinte Tiramos Uma Emocê Da 30 De 3 E 10 30 Dividido Por 3 10 Vezes 2 20 30 Dividido 10 3 × 9 27 Portanto O número Que estamos procurando Nesse caso O Minuendo É igual a 47 30 30 Altos Próximo item Deixa eu dar aqui uma olhada no anterior Assim aqui foi o subtraído Prosseguindo Prosseguindo então A última questão Da página 33 A respeito dos números A Aqui é um igual 0,49999 E B Que é igual a 0,5 É correto Confirmar que A é igual a B Mais 0,1 Infinitos 1 Que A é igual a B A é irracional E B é irracional Ou A é menor Do que B Bem, como nós temos então aqui esse número Que é uma dízima periódica Nós podemos transformá-lo Numa tração Isso aqui é igual a Isso aqui é igual a Período No algarismo 9 No algarismo apenas Então colocamos apenas um 9 E aqui vai ficar 49 49 Menos 4 Que nos dá 45 Assim Como entre a vírgula E o primeiro período A um algarismo Então colocamos um 0 Então temos 45 Sobre 90 Ou seja Fazendo a divisão aqui De 45 Sobre 90 Vamos obter 0,5 Então a resposta correta É o item B A é exatamente igual A B Prosseguindo pessoal Eu falei que a quinta era a última Mas ainda temos a Sexta questão Essa sim é a última Devemos escrever na forma de fração Essa soma Aqui Então nós podemos Fazer o seguinte Transformamos esse número Nenhuma fração Período formado Com apenas um algarismo Não haverá 0 No denominador Com apenas um 9 No denominador E aqui 2 2 menos 0 2 Essa fração Essa é a fração Geratriz dessa vírgula Desse outro número Temos então Período formado Por apenas Um Um Algarismo Portanto Apenas um 9 Entre a vírgula e o período Um algarismo 2 Colocamos um 0 E aqui formamos 23 Menos 2 Isso vai nos dar 21,90 avos Ambos são divisíveis Por 3 Portanto A fração A fração geratriz E o período Será 7,30 avos Agora o que nós precisamos fazer Somente uma substituição Então Essa soma aqui No lugar de 0,222 Colocamos 2 9 No lugar de 0,2333 Colocamos 7 Colocamos 7 Trinta avos O mesmo ser de 9,30 Será igual A 90 E fazemos 90 Dividido por 9 10 Vezes 2 20 Mais 90 Dividido por 30 3 Vezes 7 21 Portanto Temos então 41 90 Essa é a soma Desses dois números Essa fração Representa A soma Desses dois números Pessoal Espero que tenham Gostado Dessa aula Que tenha sido Útil e esclarecedora Incentivo que Continuem estudando Até a próxima Visual Bons estudos Para todos